Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Minha calça tá caindo, eu ia já arrumar ela Tudo bom com vocês? Bom, ainda tô no mesmo dia que eu fui no Mercado Municipal Mas acabei fazendo dois vlogs aí pra não ficar muito longo aqui o passeio Agora nós vamos passar, acho que lá na rodoviária Ver que tipo de ônibus que tem aqui de Peniche, pra quais os lugares que tem E também vamos em alguma praia, então bora lá fazer mais um passeio e fala aqui com a Malu Olha gente, então ali fica a rodoviária, nós vamos dar um pulinho lá agora Pra ver quais os ônibus que tem, da onde que vai aqui de Peniche, quais os locais que vai Então bora lá perguntar Gente, não consegui perguntar ali direto pra moça, porque tinha muita gente na fila E eu acabei não querendo tomar muito tempo lá Mas ela me passou um site, chama Rodoviária do Oeste Depois eu vou ver lá pra onde que tem então os ônibus e os horários desses ônibus Eu passo mais ou menos pra vocês depois Quando a gente fizer um vídeo ali conversando e eu falando no caso as impressões que eu tive Quanto que eu gastei Aquele vídeo que eu faço sempre no final aí Aí eu passo também de onde que tem aqui de Peniche Pra vocês poderem passear aí quando vierem pra cá, tá legal? Então agora vamos dar mais uma caminhada Acho que deve ter alguma praia aqui por perto Então bora lá continuar o nosso passeio e fala aqui com a Malu Olha gente, tô aqui atrás do Pingo Doce Onde tem os comércios aqui, aqui contornando o Pingo Doce Eu ia pegar a avenida lá, ó Porque eu ia lá por trás onde eu fui outro dia sair naquela estátua De, acho que é padroeira aqui de Peniche Mas eu vi que indo por aqui Já tem umas dunas ali no final, ó Então nós vamos por aqui Que eu acho que nós vamos sair na praia também Então bora lá ver onde que a gente sai aqui É porque também aqui é uma península, né? Peniche é uma península Então é rodeada por água aí de todos os lados Viajar aventure Muita gente vivendo aí da forma que eu gostaria de viver Um trailer, um motorhome E pé na estrada Quem sabe ainda tenha condições aí um dia, né? Quem sabe o YouTube comece a me dar um pouco de dinheiro E eu consiga ter um trailer pra mim aí E fazer minhas viagens aí pra outros locais também Então vamos lá Eu vou desligar aqui um pouquinho E vou ligar lá na praia, tá? Estamos chegando ali Olha, tem uma escada Que a gente vai subir Umas dunas Muito bonito Tá um vento frio do caralho Gente Vocês não fazem ideia Um dia eu saio com o casaco Passo o calor Outro dia eu saio sem o casaco Só com uma blusinha Passo o frio Tô me acertando com o clima aqui não, viu? Agora tá um vento gelado Eu tô só com essa blusinha preta aqui Mas tá bom, né? Não vamos reclamar Porque tá tudo sob controle Olha lá Tô na faixa Então o pessoal para pra eu passar, sabe? Isso é bom Bom, bom Subir aqui Aqui a gente sobe Não queria que eu filmasse ela Bom, vou subir essa escada aqui Vou desligar Porque também reclamaram Que disse que eu só filmo o chão Então Não sei quem foi que reclamou aí Que disse que eu só filmo o chão Então vou desligar Vou filmar lá em cima Aqui tem uma escada Que eu vou subir, ó Ai, que lindo Gente, que maravilhoso Maravilhoso Pena que ontem Tá vendo aquele Deixa eu ver se eu fazia assim Este pontinho aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar Aqui, ó Saindo daqui Você vai lá Naquela praia que eu fui ontem Aqui Deixa eu ver se vai dar foto aqui Naquela praia que eu fui ontem Que tem ali O Cabo Carvoeiro Maravilhoso local Mas eu não tava bem ontem pra falar E nem pra filmar também Acabei indo mesmo só Pra passear pra mim mesma Mas hoje nós vamos filmar aqui, ó Gente, que delícia Eu tô de tênis, mas Tá bom também Tudo bom Tudo maravilhoso Sou grata a tudo Tudo dá e graças Gostoso Pra chuchu Churá, churá Ó, só lá o surf Uh, que vento frio, gente Gente, tá frio Um frio Um frio Ai, que praia linda Gente, que praia maravilhosa Nossa, o vento Fuzca e vento forte Vai ficar cheio Só vou pôr uma música no final Ai Gente, uma avenida bem movimentada E todinha com comércio Com comércio nela, olha Vou atravessar Ah, não, não vou atravessar não Que aqui vou sair lá naquela estátua Que eu falei pra vocês Olha, gente Ali do outro lado, olha Tem um local pra alugar Acho que aluga material de surf Chegamos aqui, gente Naquela estátua Que logo que eu fiz aquele vlog Lá naquela praia Do leste Que indo por ali, ó Eu filmei essa estátua Aqui de longe Então hoje nós estamos passando Aqui perto dela Vou filmar ela aqui Que vai dar, então, também Caminhando aquela praia Que eu estava Também dá pra sair aqui nela Nessas dunas aqui Espetacular, gente Maravilhosa Essa cidade aqui é especial, viu Amando de paixão Olha, Nossa Senhora da Boa Virgem Ah, da Boa Viagem Olha só Nossa Senhora da Boa Viagem Padroeira dos Pescadores, olha Então Nós vamos sentar aqui um pouquinho Pra descansar E daqui nós vamos voltar pra casa Que já são uma hora Quero almoçar Muito gostoso, viu Maravilhoso Bom, gente Então eu vou finalizar o vlog de hoje Aqui na frente da Padroeira Aqui dos Pescadores Aqui em Peniche Nossa Senhora da Boa Viagem Vou deixar aqui um grande abraço pra vocês Pedir que vocês deixem o like aqui Pra fortalecer o canal Se inscrever se não é inscrito ainda E eu aguardo vocês ainda Em mais vídeos e mais vlogs Aqui em Peniche Um grande abraço Tchau